Bola, 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 dele de grande call Pita, é a metralha dos baile, só mandelão Joga a muceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Joga a muceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriguete Nós que manda, e você vai obedecendo Toma, toma, sequência de paladema Toma, 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 tem concerto e paladema Toma, 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 tem concerto e paladema Bola, 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 dele de grande call Esse é o DJ Nano Pisando no fio de 40 É a metralha dos baile, só mandelão Joga a muceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Joga a muceta pro alto vadia, tá do jeito que você pede Pirocada concentrada no grelho da piriguete 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 Nós que manda, e você vai obedecendo Nós que manda, e você vai obedecendo Toma, toma, sequência de paladema Toma, 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 tem concerto e paladema Toma, 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 tem concerto e paladema Toma, 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 tem concerto e paladema Toma, 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 tem concerto e paladema Toma, 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 tem concerto e paladema